Eu creio no poder do evangelho, você crê? Então abra sua bíblia no evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Curve sua cabeça, Espírito de Deus. Nós estamos no primeiro dia da semana. Precisamos de Ti, Senhor. Somos tão carentes da Tua voz. Quantas coisas podemos fazer de forma equivocada. Quantas bobagens. Mas eu te peço, mais uma vez, sopra nesse tabernáculo. Inflama o nosso coração. Queremos sair daqui, Senhor. O capítulo 4 do evangelho de Mateus relata a tentação de Jesus. Esse evento não é relatado só no evangelho de Mateus. Evangelho de Marcos, evangelho de Lucas também relata. E aqui vai uma instrução para você. Toda vez que você for ler um texto bíblico, principalmente uma narrativa de uma história de Jesus, e ela constar nos outros evangelhos, é muito importante que você confira as outras narrativas, porque existem detalhes que um cita e o outro não cita. Cada uma das narrativas da tentação de Jesus, seja em Mateus, João é o único que não fala, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm detalhes específicos, detalhes muito importantes. Então, o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus sendo tentado é uma situação que é meio incômoda para a gente ouvir isso. Como é que pode Cristo ser tentado pelo diabo? Tentação é coisa humana, é ou não é? Tentação tem tudo a ver com a gente, escolhas, decisões nossas. Mas Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Só que existe uma diferença entre a tentação de Jesus e a nossa tentação. A diferença é que Jesus não procurou a tentação. O Espírito o levou e a tentação o encontrou. Nós não. Nós olhamos, nós procuramos, nós gastamos tempo pensando em coisas que não deveríamos. A tentação de Jesus, ele não foi atrás dela. Ela veio até ele. E nós, muitas vezes, procuramos a tentação. Essa tentação, ela deu início ao ministério de Jesus. E como é que ela aconteceu? Quando a gente lê a Bíblia, por isso que é importante conferir todos os evangelhos, porque quando a gente lê a tentação na ótica de Mateus, dá a impressão que o diabo chegou para tentar Jesus só quando ele terminou os 40 dias e 40 noites de jejum. Mas, lendo em Marcos e Lucas, nós temos a impressão, e eu vou ler para você, Lucas, capítulo... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar aqui. Põe para mim, Lucas, capítulo 4, versículo 1. Põe o 2, por favor. Onde foi tentado pelo diabo? Durante? E Mateus foca a tentação quando Jesus termina os 40 dias. Mas Marcos dá a revelação de que durante os 40 dias o diabo já espreitava Jesus. O diabo já estava rodeando Jesus. Então, a tentação de Jesus não começou quando o diabo diz para ele transformar pedras em pães. A primeira tentação de Jesus foi a tentação que o diabo tenta fazer conosco todo o tempo. Qual é? A tentação da desistência. Começar um propósito com Deus. Começar uma vida com Deus. E todos os dias, esse vagabundo, ele não chega de forma a apresentar-se. Ele não fala com a gente, mas ele nos rodeia, criando em nós uma sensação de desistência. Durante 40 dias, o vagabundo estava lá. Durante 40 dias, Jesus, num processo de purificação, de regeneração do seu corpo, de colocar seu espírito e sua alma alinhados para o seu ministério, Satanás estava rodeando. E aí eu quero ler Lucas capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz que Jesus, cheio do... Ele sai do rio Jordão. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja, ele acabou de sair do batismo. Ele acabou de sair da Galileia, cheio do Espírito Santo, e ele vai em direção do quê? Deserto, para encontrar o quê? Tentação. Escute aqui. A primeira coisa que eu quero que você guarde nesta manhã. Porque se você não se organizar mentalmente, você vai se perder ao longo da vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais tomado de glória você for, mais tentado você será. Quanto mais comprometido com Deus, mais tentado. Jesus, a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito. E para onde ele vai? Pregar numa tribuna? Para onde ele vai? Escrever um livro? Para onde ele vai? Passear e pregar na África? Nos Estados Unidos não. Ele vai para o deserto. Sim, existe uma graça quando eu estou cheio do Espírito Santo. Existe um poder para enfrentar qualquer outra coisa. Mas você não pode ser inocente ao ponto de achar que estar cheio do Espírito Santo vai trazer uma vida fácil. Não, haverá uma graça de Deus para você resistir a tudo de cabeça erguida. Haverá uma graça de Deus para que nenhum golpe do diabo te destrua. Mas você não pode ser inocente ao ponto de achar que o poder de Deus vai fazer com que o diabo recue. Alegrias santas precedem grandes tentações. Repita comigo, alegrias santas precedem grandes tentações. Por exemplo, você está aqui num culto, Deus fala com você. Deus usa você. Deus fala contigo, teu coração está inflamado. E aí o diabo diz, ele teve uma alegria santa. Eu preciso tentá-lo para que essa alegria vá embora. Aí o diabo coloca um trânsito para que o Uber que você está chamando chegue atrasado. E aí você está ali dizendo, que culto maravilhoso. Chamou o Uber, chamou o 99. E aí o Uber não chega no tempo, não chega no horário. E você acabou de ter uma alegria santa. Você acabou de ser cheio do Espírito Santo. Mas o Uber não vem. E a capitulândia começa na sua cabeça. Ai que inferno, ai que demora. Ai que desgraça. Ai, por que? Satanás quer que você perca aquilo que Deus acabou de te dar. Tem tantas coisas que quando você sai do culto com alegria santa. O vagabundo do Satanás está espreita. Para que você deixe vazar. Cuide daquilo que você tem gerado em Deus. Se você está nesse culto cheio da alegria do Espírito Santo. Não deixe que as tentações roubem aquilo que Deus plantou em você. Tenha um pavio longo, meu irmão. Tenha um pavio longo. Não fique chateadinho, não. Ah, pastor. Falou em línguas do culto. O culto não acabou. No horário que você queria, já está nervoso. Porque queria tirar seu filho do kids antes da hora. E agora está com uma tromba de elefante desse tamanho. Dizendo que nunca mais vem para a igreja. Pare de ser tonto. Toda alegria santa é precedida por tentação. Sabe por que você está sendo irritado? É porque o diabo sabe que Deus plantou algo nobre, lindo e poderoso sobre a sua vida. E você tinha tudo para chegar em casa queimando, fervendo, ardendo. E Ele quer que você chegue em casa com uma tromba de elefante. Reclamando, azedo igual um limão. Em nome de Jesus. Se você está cheio do Espírito Santo. A Capetolândia vai agir. Mas junto com o poder do Espírito Santo. Existe uma graça poderosa. Para você pisar na cabeça desse vagabundo. E dizer, o que Deus me deu. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Ninguém. Uma alegria santa tem que ser cuidada. Fala comigo, eu preciso. Cuidar da alegria santa. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Satanás espreitando. Tentando fazer com que ele desistisse. Mas, quando termina os 40 dias. Satanás começa a se revelar. E aí a Bíblia diz que terminando os 40 dias, Jesus teve fome. Porque a tentação nunca vai ser algo estranho para você. Jesus foi tentado em algo que naturalmente era a sua necessidade. 40 dias sem comer, eu tenho fome. O diabo nunca vai tentar você em algo que você não precisa. Então, se você está precisando muito de dinheiro. Ele vai tentar você com dinheiro. Se você está muito carente. Ninguém me elogia. Meu marido não me elogia. Minha mulher não me elogia. Ele vai tentar você onde? Satanás sempre vai adaptar a tentação à sua necessidade. Ele olha para Jesus. Se aproxima de forma covarde. E lá no versículo 3 do capítulo 4 de Mateus. Ele diz. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Ordene. Ordena que essas pedras se transformem em pães. Escute. Transformar pedra em pão é pecado? Não. Não há nenhum problema em transformar pedra em pão. Qual é o problema desse texto? O problema é como o diabo começa a falar com Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Manda essas pedras transformarem-se em pão. O diabo está dizendo. Se tu és o Filho de Deus. Prepare o teu próprio sustento. Se tu és o Filho de Deus. Arruma a tua própria mesa de alimentação. Se tu és o Filho de Deus. Resolva a tua necessidade. Se tu és o Filho de Deus. Crie algo você mesmo. Para resolver o seu problema. Se tu és o Filho de Deus. Se mova. Para que você saia dessa angústia. Não. 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 Exatamente por eu ser Filho de Deus. Exatamente por eu ser Filho de Deus. Que eu não preparo a minha mesa. Exatamente por eu ser filho de Deus Que eu não cuido do meu pão Exatamente por eu ser filho de Deus Que eu não preciso me preocupar com o meu sustento Exatamente por eu ser filho de Deus Que eu não preciso cuidar de mim mesmo Porque se eu sou filho de Deus Quem transforma e me dá o pão de cada dia É o Senhor Você está entendendo? O diabo está dizendo, se tu és o filho, cuide de ti mesmo Se tu és o filho de Deus Cuide das suas coisas Preocupe-se com as suas necessidades Eu quero dizer para você uma coisa Satanás algumas vezes vai dizer para você Ame-se, cuide de ti mesmo O diabo tem dito para muitas pessoas aqui Se você não cuidar de si mesmo, ninguém vai cuidar Se você não trabalhar em quatro períodos Você vai passar fome Olha, se você não se preocupar com as suas coisas Você vai morrer a míngua Você não pode esquecer Quem morre a míngua é filho do capeta Filho de Deus é sustentado por Deus Davi diz, eu fui moço e sou velho E nunca vi um justo mendigar o pão E nem as suas descendências desamparadas Satanás vai dizer, se você quer crescer na vida Faça, apareça, levante-se Não, não, não Se eu quero crescer na vida Eu me ajoelho aos pés do Criador Porque se eu sou filho de Deus O Pai cuida de mim O Pai cuida de mim O Pai cuida de mim Quem me coloca a mesa no deserto é o Pai Quem mata a minha fome é o Pai Quem cuida de mim é o Pai E aí Jesus olha para o capeta e diz Versículo 4 de Mateus 4 Está escrito Como é bom conhecer a palavra Está escrito No meio da tentação Jesus não bate boca com o capeta Jesus traz a palavra Porque o tipo de arma que você usa na luta Determina o nível da luta Se fala mal de você e você fala mal do outro A luta tem um nível Mas quando você traz a palavra para a luta A luta vai para outro nível Jesus não bate boca com o capeta Jesus não fica dando aula teológica Jesus traz a espada do Evangelho Jesus traz a espada da palavra Uma coisa é guerrear com a palavra Não fique batendo boca no Facebook Traga a palavra Não fique fazendo fofoca da vida de ninguém Traga a palavra Porque quando você usa a arma certa Você para de piadinha Para de ofensinha Quando você usa a arma certa O nível da conversa é outro Jesus saca a palavra Você precisa começar a sacar a palavra No meio das suas guerras No meio das suas pressões Ele saca a palavra e diz Está escrito Está escrito Eu acho lindo Porque em meio das guerras A gente gosta de coisa nova A gente fala assim Nossa pastor Eu estou passando por uma guerra Eu estou indo atrás de uma unção nova Jesus no meio da tentação Ele não vai falar uma língua diferente Ele não vai criar um poema Ele não vai pedir para algo aparecer Que nunca apareceu Ele não vai ficar fazendo ilusionismo Ele vai olhar para o seu problema E dizer Está escrito Eu não preciso de algo novo Para vencer a minha pressão Eu só preciso falar o que já está escrito Está escrito Jesus vai vencer a tentação Com o que está escrito Você vai vencer a sua guerra Com o que está escrito O que te faz vencer Já existe O que te faz vencer Já existe O que te faz vencer Já está escrito É só você abrir essa boca Cheia de dente E falar O que vai fazer o diabo recuar Com o rabinho entre as pernas Já está escrito Não é novidade Não é unção nova Não é mover especial É o que está escrito Jesus diz Já está feito A espada do Espírito A espada E aí Jesus vai dizer Ei Satanás Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda A palavra Que sai Da boca de Deus O diabo está dizendo Satanás Comer Comer Pão Não é vital Vital É o que sai da boca de Deus E o que sai da boca de Deus Ordem Ordem Haja luz Eu vi luz Haja separação Entre o firmamento Água Pode faltar tudo Na sua vida Mas se Deus liberar Uma palavra Vai ter Ordem Ordem Satanás Não resiste A um homem E uma mulher Que tem ordem Então a primeira tentação É Cuide de si mesmo Se tu és o filho de Deus Faça com que essas Pedras se transformem Em pães E Jesus diz Não Está escrito Só que o diabo Não desiste E você também Não pode desistir Agora o diabo A Bíblia diz Que pega Jesus E transporta Jesus Para o pináculo Do templo Ele vai até a cidade santa E o coloca em cima Do pináculo Quero ler com você Mateus 4 5 e 6 Então o diabo Então o diabo Levou a cidade santa E colocou Na parte mais alta Do templo E disse Se és o filho de Deus Joga-te daqui Para baixo Pois está escrito Ele dá ordem Aos seus anjos Dele a seu respeito Com as mãos Eles o segurarão Para que você Não tropece Hein? Existem Loucuras na fé Mas existe Uma fé louca Viu? Existem loucuras Na fé Mas o fato De ter loucuras Na fé Não significa Que você Tem uma fé Louca Não tem uma fé louca Tem uma fé bíblica A Bíblia diz Que a primeira proposta Do diabo é Você está com fominha? Transforma Pedra em pão E come Tadinho Mas o diabo Ele é Um vagabundo Agora ele pega Jesus Coloca Jesus No pináculo Do templo E a proposta é Jogue-se daqui Pule A primeira tentação é Cuide de você Cuide de si mesmo A segunda tentação é Se jogue Se jogue Ah Meu Você está com diabetes Deus vai te curar Come açúcar mesmo Pode comer açúcar Vai dar em nada não Se jogue Ah meu Você passou por vários relacionamentos Aceita qualquer um aí Deus vai cuidar de você Se jogue Se jogue O diabo Ele é um vagabundo Porque ele vai Ele vai tentando Achar espaços Ele vai tentando E agora ele põe Jesus No pináculo do templo E agora Diferentemente da primeira tentação Que ele não usa a Bíblia Ele vai tentar usar a Bíblia E pela primeira vez ele diz Olha Jesus Se tu és o filho de Deus Lança-se Se jogue Se jogue Porque está escrito Ele pega a Bíblia E começa a pregar para Jesus Olha que coisa Olha que ousadia Ele começa a pregar Mas Satanás é o pai da Ele é o pai da mentira E ele vai usar textos bíblicos Que se eu não conheço a palavra Eu vou achar que ele está falando a verdade Ele vai dizer Oh Porque está escrito O que está escrito? Oh Se você Saltar daqui Você vai dar a ordem aos seus anjos Está ali Ele dar a ordem aos seus anjos A seu respeito Com as mãos eles os segurarão Para que você não tropece em pedra Pedra alguma Alguma pedra O diabo está dizendo Olha Está na Bíblia Se você pular daqui Os anjos vão te segurar Mas ele é o pai da mentira Porque Satanás está usando um texto bíblico Excluindo O que o Salmo 91 diz de verdade Porque o final do Salmo 91 Diz o seguinte Salmo 91 Porque ele dará ordem aos anjos A seu respeito Para que o proteja você onde? Em todos os seus caminhos Não adianta eu querer pular no vazio E achar que Deus vai me salvar Não adianta eu querer fazer uma vida Do meu jeito E dizer Deus vai me proteger Não O texto diz Que Deus dará ordem aos anjos Para me proteger Enquanto eu estiver em todos os seus Caminhos Então não é O diabo está tirando o texto O diabo está usando Uma promessa Onde os anjos vão me guardar Enquanto eu estiver nos caminhos do Senhor Deus não é responsável Pelos meus saltos no vazio Deus não é responsável Pelas minhas aventuras Deus não é responsável Deus não é responsável Porque eu acordei um dia animadinho E agora eu quero fazer tudo do meu jeito Deus não é responsável Por aquilo que eu faço de conta própria Deus é responsável Me guardar Quando eu obedeço Quando eu sigo a santidade Quando eu estou em seus caminhos Quando eu abro mão do pecado E Satanás sabe Que Deus age assim Então se Jesus pulasse Ele estaria Assinando O final do seu ministério Mas Jesus dá uma surra de Bíblia no diabo O diabo diz Está escrito Jesus diz Mas também está escrito Como é bom ter um também Como é bom ter um também Para todas as mentiras Que o diabo querem colocar na minha cabeça Também está escrito Quando o diabo pegar um pedaço da Bíblia E tentar confundir você Pegue a espada do Evangelho E lasca um também nele Também está escrito Também está escrito Quem conhece a palavra Não vai ser vencido Pelas manipulações do inferno Quem conhece a palavra Não vai ser vencido Pelas tramóias do Satanás Satanás está falando De anjo Escuta aqui Satanás está falando Com Jesus de anjo E é possível Falar de anjo Tendo comportamento De demônio Cuidado com os discursos Angelicais Tem muita gente Falando como anjo E é capeta Tem muito discurso Angelical Carinha meiga Espiritual Que é demônio Mas Jesus olha Para o capeta No versículo 7 De Mateus 4 E diz Também está escrito Não ponha A prova O Senhor Teu Deus Jesus está dizendo Deus não é para ser tentado Deus é para ser crido Eu não preciso sustentar Alguém que eu acredito Eu não preciso colocar Como alguns fazem Eu vou pôr um Um vigia Para ver onde minha esposa vai Onde meu marido vai Você só Testa Aquele que você desconfia Você só prova Aquele que você tem dúvidas Eu confio plenamente No poder de Deus Eu não preciso testá-lo Eu preciso confiar nele Levante sua mão Para cá Há uma pressão Para você desistir Mas quem vai desistir É Satanás Ele vai brincar De todos os lados Mas a graça de Deus Está sobre você Você não vai cair nesta Deus vai te sustentar Eu creio nisso Só que aí O diabo não para Versículo 8 Do capítulo 4 De Mateus A Bíblia diz Que novamente O diabo levou A um monte alto E mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E a glória deles Satanás leva Jesus a um lugar alto Quando você vai fazer turismo Todo guia de turismo Tem um roteiro Para inspirar você Em todos os lugares Do mundo Existem problemas Mas quando você Está fazendo turismo E é assim que tem que ser mesmo O guia não vai levar você Aonde tem os problemas Ele vai levar você Para que você volte lá um dia Então ele vai escolher Os cartões postais Ele vai escolher Os lugares mais lindos Mais bonitos Eu sei que tem falta De saneamento Eu sei que tem problema Mas o guia Não pode te levar No lugar dos problemas A Bíblia diz Que o diabo leva Jesus no ponto Mais alto E ele mostra A glória Dos reinos Havia fome Naquela época Claro Havia discordância Naquela época Havia assassinato Naquela época Havia latrocínio Mas o diabo Não mostra para Jesus Nada disso Ele diz Olha a glória deles Olha o palácio deles Porque é exatamente Isso que o diabo faz Ele tenta nos destruir Mostrando Que tudo que ele nos oferece É bom Ele joga para debaixo Do tapete Todos os lugares feios Todas as consequências Do pecado Ele joga para debaixo Do tapete Toda a vergonha Que isso vai gerar Todo o vexame Ele vai esconder A realidade Porque ele quer enganar Você Ele fala Nossa olha o sorriso Dessa pessoa E ele esconde Que por trás Desse sorriso Há uma mente doentia E compulsiva Olha o corpão Dessa pessoa Nossa que modelo Olha Coisa maravilhosa E por trás Desse corpão Existe um plano Para destruir Desgraça a sua vida Olha que Olha que dinheiro Maravilhoso É tudo que eu precisava Era a quantia Que eu precisava E por trás Desse dinheiro Há um devorador Maldito Que vai corroer Tudo que você tem O que não tem E o que poderia ter É assim que ele faz E aí você olha Para aquilo que o diabo mostra E você vai dizer É isso que eu sonhei Para mim pastor É isso Olha aí Você não quer Tudo isso Eu te darei Se você Prostrado Sem vergonha Você já imaginou A cena Jesus de joelho E o diabo em pé Ou Jesus de joelho Aos pés do diabo Mas ele é Ele é ousado Nós que somos Bunda mole O diabo não é Bunda mole não O diabo é ousado Meu irmão Se nós tivermos Eu odeio esse camarada Mas uma coisa Eu tiro o chapéu Ele é ousado Ele é ousado Ele está olhando Para Deus E dizendo assim O que ele vai dar O que ele tem O que ele tem Nada Mas ele está falando Eu vou te dar glória Eu vou te dar tudo Ajoelha aqui Bicho ousado Ousado Satanás está oferecendo Um presente Roubado Toda a paz Que o diabo te oferece Ele não tem Para dar Toda vantagem Todo o dinheiro Todo o sucesso Ele não tem Jesus Sabia Olha aqui Jesus sabia Que o evangelho Seria pregado No mundo inteiro Não sabia? Para que que Eu vou me ajoelhar? Só que o diabo Está dizendo o seguinte Olha Eu posso fazer Aquilo que vai levar Tempo Acontecer hoje Sabe aquilo Que vai demorar Anos para acontecer? Se você Se ajoelhar Diante de mim Acontece tudo agora Se você me bajular Eu acelero tudo Eu resolvo tudo Para você Cuidado Irmão Não coma Manga verde Porque depois Você vai reclamar De dor de barriga Satanás está dizendo Para Jesus Se você se ajoelhar Eu te dou tudo E Jesus Não vai ganhar o mundo De joelho dobrado Jesus vai ganhar o mundo De braços abertos É abrindo os braços E não dobrando o joelho Agora Escute aqui Na primeira tentação O diabo diz Se tu és o filho de Deus Na segunda tentação O diabo diz Se tu és o filho de Deus Mas na terceira tentação O diabo não diz Se tu és o filho de Deus Ele não diz Pode pôr o versículo 8 De Mateus 4 Depois o diabo levou Ao monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos Do mundo E a glória deles Avance Ele disse Não tem filho Se tu és o filho de Deus Tudo isso te darei Se prostrado E adorares Por que que Satanás Não cita Se tu és o filho de Deus Porque o diabo queria Que Jesus esquecesse Quem ele era Porque o diabo sabe Que quem tem a consciência Que é o filho de Deus Jamais se curvará a ele O diabo sabe Que quem tem na mente A clareza De quem é filho Jamais vai aceitar Dobrar o joelho Então o diabo Tira da conversa Que Jesus é o filho Talvez para que ele Esquecesse de quem ele é Porque quando eu esqueço De quem eu sou Eu vivo por urgência Quando eu esqueço Quem eu sou Eu vivo por pressa Eu quero vantagem Aí eu me ajoelho Para qualquer um E quando eu não tenho Mais a consciência De quem é papai Qualquer nova proposta Eu caio de joelhos Mas agora Ele fala Ajoelhe-se Eu sei que você já passou Por dias difíceis Mas você não se ajoelhou Eu sei que desde segunda-feira Coisas tem acontecido Na sua vida Mas você não se ajoelhou Você não saiu da igreja Para fazer trabalho Para olhar naqueles postes Que diz Trago a pessoa amada Em 20 dias Você não foi matar um frango Você não foi Fazer voodoo Você veio aqui Com a cabeça inchada Com as pernas balançando Porque quando a gente É filho de Deus A gente pode não estar Entendendo nada Que está acontecendo Mas a gente não se curva Eu posso estar sofrendo Agoniado Moído Mas quando eu lembro De quem eu sou filho Quando eu lembro Quem é meu pai Eu não me curvo Eu não me curvo Eu não me curvo Eu não me curvo Passei por crise financeira Mas não me curvei Passei por solidão Mas não me curvei Fui apunhalado Mas não me curvei Por quê? Porque eu sei Que eu sou filho de Deus Eu sou filho Eu sou filho Não venha tirar Quem eu sou da conversa Diabo Não venha dizer Que eu sou filho De chocadeira Não venha dizer Meu nome não Porque quando você Quis dizer que eu sou filho Você disse Diga que eu sou filho Eu sou filho de Deus Lavado e remido No sangue do cordeiro Comprado por um preço De sangue Eu sou filho de Deus Eu digo ao câncer Eu sou filho de Deus Eu digo a solidão Eu sou filho de Deus Eu digo a carência Eu sou filho de Deus Eu não faço oferenda Eu não faço amarração Eu não faço nada Eu venho babando Eu venho moído Eu venho com a cabeça inchada Eu venho com úlcera Eu venho com a perna cambaleando Eu venho com a carteira perdida Mas eu venho para a casa do Senhor Eu sou filho Eu sou filho Eu sou filho E aí Jesus olha para ele e diz Tá bom né Tá bom né Já deu né Você está 40 dias no meu pé Chulé Você já falou para eu cuidar de mim mesmo E eu falei que é papai que cuida de mim Você já falou para eu pular Largar tudo Abandonar tudo E papapá Eu já falei que não Que Deus cuida de mim no caminho dele Você quer que eu te adore? Você se lascou Porque a adoração revela o caráter Aí pela primeira vez Jesus vai chamar Esse vagabundo pelo nome dele Versículo 10 Então Jesus disse Retire-te Retire-te Retire-se Satanás Acabou Quem põe fim a tentação É você Quem diz a hora que acaba Não é o diabo Quem diz a hora que acaba É você Jesus disse Acabou Basta Você já deu seu show suficiente Eu já consegui escrever aqui o capítulo inteiro de Mateus Capítulo 4 O povo que vai vir já vai saber como lidar com você vagabundo Acabou Já tem informações necessárias para eles vencerem você Durante toda a história da humanidade Acabou Retire-te daqui Retire-se daqui Vai embora Satanás Por quê? Porque a adoração revela o caráter Pela primeira vez Jesus diz o nome dele Você quer conhecer alguém Comece a adorar ao Deus perto desta pessoa A adoração revela o caráter Nenhuma máscara fica em pé diante da adoração Nenhum caráter sujo fica em pé diante da adoração Quando o diabo toca no nome adoração O Jesus vai dizer Retire-se daqui Satanás Pois está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a Ele Só a Ele Põe o texto no versículo 10 Só a Ele Preste Culto Você tem que entender Que quem dá o basta é Jesus Você tem que entender Que quem bloqueia é você Quem se afasta é você Quem joga o chip fora É você Quem não fala mais É você Jesus olha para ele Chega Acabou Retire-te daqui Porque um adorador Não come da mão dos homens Um adorador come da mão de Deus Aí a Bíblia diz Que quando Jesus acaba Com aquela patifaria do diabo Põe o versículo 11 Assim o diabo deixou Imediatamente Os anjos vieram Imagine uma mesa no deserto Como é gostoso esperar a hora certa Como é gostoso esperar o dia perfeito Como é gostoso esperar a comida A mão de Deus Imediatamente Eu não precisei transformar pedras em pães Eu não precisei me jogar na sacada Eu não precisei cortar os pulsos Eu não precisei me humilhar para um capeta Eu só precisei dizer Quem vai cansar é você Vagabundo Quem vai cansar é você Pressão nenhuma vai fazer eu negar a minha fé Eu posso estar muito diferente de quem eu já fui Depois de 40 dias Jesus devia estar magrinho Magrinho Tremendo O corpo dele O chip Como é que é falar? O filé de grilo Como é que chama? Chassi de grilo Jesus devia estar o chassi de grilo ali Magrinho 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 40 dias sem comer e sem beber nada O corpo dele definhando Mas quem vai desistir é você Satanás A adoração genuína expulsa Satanás A adoração genuína traz sustento do céu Quando eu reconheço no meio da minha fraqueza Que o único pelo qual eu confio é o Senhor Que os anjos de Deus vão servir você hoje Olha meu irmão Eu encerro dizendo Que Se você resistir mais um pouquinho Você vai perceber que tudo que o diabo está te oferecendo é ilusão Mas Deus vai trazer para você dignidade Fala bem alto Fecha os olhos e diga Eu vou resistir a pressão E é o inferno que vai resistir E é o inferno que vai desistir E é o inferno que vai desistir Lucas capítulo 4 versículo 14 Depois de comer Jesus voltou para onde? Para Galileia Como? Algumas batalhas deixam a gente cansado Não deixa? Você está 40 dias 40 dias de jejum Depois vem o capeta Transforma a pedra Não Pula Não Me adore Não Você fala Meu, estou cansado Mas a Bíblia diz que o poder do Espírito levou Jesus foi espremido pelo diabo Mas quando ele vai para Galileia O ministério dele explode A pregação do Evangelho derrete o coração duro O poder de Deus cura Milagre Paralíticos andando Cegos vendo Coxos correndo Surtos ouvindo Mas como? Ele não voltou debaixo da raiva Ele não voltou debaixo do ódio Ele voltou no Espírito Tem dias que parece que não vai dar Mas aí você resiste a pressão E Deus vem socorrer você Deserto não é teu lugar A Galileia te espera A Galileia espera você A Galileia espera a sua alma Eu não sei se você está na fase Que o diabo está dizendo Olha Cuide de você E você está ali dizendo Não pastor Eu estou me afastando um pouco da obra de Deus Porque eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Eu tenho que cuidar de mim Lembra que você é filho E por mais que você trabalhe Você tem que aprender a comer da mão de Deus Não é teu chefe Não é teu padrão Ou talvez você está na fase Do jogue-se Sabe Pastor Eu estou nem aí com mais nada Eu não estou nem aí para a minha alimentação Eu não estou nem para as minhas emoções Eu não estou nem aí Eu estou me jogando E se Deus quiser me amar Ele me ama Não Não se jogue não Não fique vivendo uma vida desregulada Porque a promessa de proteção Não é no teu caminho É no caminho de Deus Ou talvez você está dizendo Nossa pastor Eu estou recebendo tantas boas propostas Se eu assinar esse cheque Se eu assinar esse contrato Aquilo que demoraria anos para acontecer Vai acontecer essa semana Cuidado Porque muitas ações do diabo Vêm embaladas de boas propostas A melhor coisa É ficar onde Deus te levou Resistir a pressão Esperar que os anjos venham te servir Jesus matou sua fome física Do mesmo jeito Que ele foi levado ao deserto Pelo Espírito O Espírito levou a tentação E o Espírito O alimentou E o Espírito levou a Galileia O Espírito de Deus está aqui Qual é a pressão Que você está enfrentando hoje Ah, o que benção Ter você comigo E mais uma pregação Meu desejo é que Deus Tenha falado com você Poderosamente E a partir de agora Uma baita lição de casa Para mudanças relevantes Você que tem contribuído No nosso canal também Muito obrigado Graças a sua contribuição A gente continua sempre Colocando os novos conteúdos E crescendo Olha, além do sermão De segunda a sexta-feira Nós temos pensiória Às nove da manhã E todos os dias À meia-noite Clamor da madrugada Que Deus te abençoe Continue sempre apaixonado Por Jesus E até o próximo Tchau